Olá, eu sou Thiago Botelho do canal Saúde e Superação e hoje eu vou entrevistar o Dr. Pedro Moreira no nosso novo quadro Saúde e Superação Entrevista vamos falar sobre exames médicos antes e durante a prática de exercícios físicos qual a importância deles e o que eles podem prevenir acompanhe com a gente Doutor, fala pra gente qual a importância do check-up e dos exames médicos antes de iniciar a prática de exercício Bem, primeiro, bom dia Thiago e aqueles que nos assistem é interessante que qualquer indivíduo que vá se submeter a um esforço físico superior ao normal do seu dia a dia seja feita uma qualificação da sua condição física através de exames complementares principalmente os exames que vão avaliar a função cardiorrespiratória a função cardiorrespiratória nós vamos pedir, por exemplo, exame de eletrocardiograma esse eletrocardiograma vai ver a função elétrica da cavidade cardíaca se os estímulos elétricos estão sendo bem evoluídos vamos ver o ecocardiograma que nós vamos ver a parte estrutural do coração o ecocardiograma vai medir as espessuras de parede vai ver qual a condição física desse coração se ele não tem alguma hipo ou hipertrofia porque quando o coração é submetido a um esforço físico acima do normal, ele se hipertrofia isso é, ele aumenta de tamanho se ele está tendo uma função que não está funcionando bem ele fica ao contrário, hipotrofiado consequentemente, isso vai fazer com que você tenha resultados durante os exercícios físicos de maneira prejudicial ele deve também ser submetido a um teste de esforço que nós chamamos de teste ergométrico que esse teste de esforço vai avaliar como está a função das artérias coronarianas porque o nosso coração, como todo o restante do corpo ele é alimentado por veias e artérias no caso do coração, são essas artérias coronarianas que vão alimentar a massa muscular cardíaca em caso de entupimento por isso que nós também pedimos o colesterol que nós chamamos lipidograma que vai estar incluído o colesterol bom o colesterol ruim nós vamos pedir os triglicérides os colesterol são os produtos de massas de massas, aliás, das carnes vermelhas principalmente ele vai aumentar com o uso da carne de gado da carne de porco e os triglicérides que os triglicérides são o que? os produtos das massas tipo arroz, macarrão os aminoácidos, enfim, excesso e essas massas também esses triglicérides e o colesterol alterado podem causar entupimento nessas vias por isso nós temos que estar controlando o colesterol e os triglicérides sempre antes desse exercício físico vendo a capacidade física do coração para ver o que está acontecendo para que essa pessoa realmente não vá ter nenhuma surpresa desagradável durante o processo de exercício físico nós pedimos principalmente também um raio-x de tórax para ver se há e uma espirometria que é para ver a capacidade pulmonar para ver como é que está essa capacidade respiratória e esses exames eles não têm idade x agora, claro, que nas pessoas de idade mais avançadas eles são prioridade doutor, e o exercício físico ele pode começar da criança e vai até o idoso tem alguma idade ideal para começar a fazer os check-ups ou alguma idade de foco e quando é que a pessoa deve se preocupar para começar a fazer esses exames médicos? com relação a essa primeira pergunta Thiago com relação à idade os exercícios físicos principalmente as academias que esses jovens principalmente os adolescentes que pensam muito em ganhar massa muscular mas o adolescente ele tem aquele magreza é chamado estirão da puberdade nessa época não é conveniente ele submeter exercício físico principalmente fazer academia e brigar para ganhar massa porque ele está em fase de processo de crescimento as cartilagens dele estão crescendo estão em fase ainda de crescimento e não é aconselhável até porque pode ter vários vícios de postura então o ideal é que esse exercício físico principalmente nas academias seja feito só a partir dos 18 anos nos jovens e eles devem fazer sim também assim como o adulto comum ele deve fazer o exercício e o mais jovem antes de 18 anos pode se submeter a um exercício físico mas de uma maneira bem orientada pelo preparador físico competente que saiba os pós e os contras porque como tudo na vida o excesso pode prejudicar é porque o adolescente tem aquele negócio de ser muito exagerado perfeitamente a pessoa tem 14 anos 15 anos ela entra na academia ela começa a comparar as pessoas mais experientes e termina fazendo coisas que não devem eu concordo com o senhor tendo um bom acompanhamento e não trabalhando inicialmente com aquela intensidade que os outros trabalham a gente pode assim eu sou personal trainer e a gente trabalha de uma forma periférica trabalhando a base trabalhando outras qualidades físicas como coordenação motora equilíbrio resistência e não em si a força porque nessa fase do estilão realmente é muito prejudicial você trabalhar com muita intensidade muita compressão sendo que ele ainda está no processo de formação do corpo em si e vale salientar também que os exercícios físicos principalmente as academias mesmo as caminhadas de rua elas devem ser as pessoas tem mania às vezes de fazer logo ao despertar não é correto depois que você despertar porque no momento que você desperta você tem na circulação sanguínea correndo enzimas que essas enzimas elas fazem com que aumente a a a frequência cardíaca de maneira mais brusca assim como a pressão arterial que são chamadas as angiotensinas quem é que não se lembra do caso do infarto do Luiz Eduardo Magalhães né por quê? porque o cara vai e sai sem um preparo antes e já vai direto se submeter à força física de maneira intensa então o quê? você deve primeiro acordar se preparar no mínimo uma meia hora uma hora para poder começar para poder começar que é o tempo que essas enzimas vão diminuindo na corrente sanguínea e você nunca também deve se submeter ao esforço físico de maneira brusca tem que ser gradativa para que o organismo porque cada um de nós nós temos é é uma capacidade física é diferente a nossa genética é diferente da minha e da sua então o que para mim pode ser muito esforço para você pode não ser e vice-versa então você tem que fazer de maneira gradativa sempre acompanhando inclusive tem outros exercícios tem outros exames que são mais específicos como você fazer uma análise do ácido lático na musculatura mas são coisas muito avançadas que ainda não está muito pronto para a nossa realidade então só um preparador só um trabalho tipo atletas profissionais é que são submetidos a esse tipo de exames porque são equipamentos caríssimos que vão medir esses eletrólitos no organismo dependendo da modalidade que a pessoa vai treinar ela tem exames específicos como o senhor falou sim mas de maneira abrangente esses que vão medir a capacidade cardiorrespiratória e os colesterol os triglicérides da vida esses são normais para todo tipo de esporte agora claro quando você é um atleta de nível profissional aí você vai fazer exames mais específicos como você pode também fazer um exame para avaliar se você não corre não tem alguma anomalia congênica tipo da parte cardíaca como também na parte neurológica até mesmo fazer exame de tomografia de crânio porque existe também o caso da mesmo você submetendo ao exame tem os casos das mortes súbitas que você mesmo fazendo os exames nem sempre se detecta você faz o exame e ontem de repente você tem um problema hoje por quê? porque o trombo desse o que é o infarto é o entupimento de uma artéria do coração por um trombo quer dizer por um tipo um coágulo sanguíneo que ele se às vezes ele está preso na parede de uma artéria e com o exame ele não é detectado só na hora do que ele vai ser solto é que ele entope e a pessoa tem uma morte chamada morte súbita acontece muito nos atletas principalmente no futebol Qual é a periodicidade que as pessoas tem que fazer esses check-ups? Olha geralmente antes dos 40 nós fazemos anualmente depois dos 40 geralmente fazemos semestralmente de 6 em 6 meses mas dependendo da condição até econômica das pessoas e do ritmo a que eles são submetidos a esses exercícios pode ser feito até de 4 em 4 meses Doutor eu queria que o senhor correlacionasse a importância do envelhecimento da pessoa de quando ela nasce até a terceira idade relacionasse esse envelhecimento com atividade física com alimentação saudável e com boas doites de sono Olha isso é uma pergunta super interessante viu Tiago porque é o seguinte a indústria farmacêutica ela é assim uma coisa estúpida em termos de busca pelo lucro então o que que acontece hoje não se busca mais os remédios a base da flora e da fauna que muitas vezes eram utilizados no passado mas quando se vê que uma boa alimentação uma alimentação saudável e até medicações a base de plantas elas são bem menos agressivas para os seres humanos então se você tem uma boa alimentação alimentação a base de não digamos só vegetariana mas também a base de proteína a proteína ela vai dar consistência às suas células ao seu organismo então você pegando não é que você vai comer muita carne porque a carne vermelha principalmente a carne de porco e a carne de gado eles não são monstros que as pessoas apregou eles são necessários para o organismo agora em quantidade pouca por exemplo 20 gramas por dia dividido em duas porções almoço e jantar que seria o equivalente a dois bifes por dia um bife médio entendeu essas proteínas que vão fazer com que o sangue produza mais ferro que é o ferro chamado ferro M que vai dar mais sustentabilidade ao órgão porque ele vai carrear o oxigênio para o seu organismo então uma boa alimentação costumes exercícios físicos regulares tudo isso vai fazer com que você sem dúvida tenha uma vida maior principalmente você não se estressar à toa porque tem pessoas que mordem o dedo até por um tropeção que leva então você não deve se andar se irritando à toa brigando no trânsito porque alguém buzinou atrás de você então é como se diz quanto pior melhor você tem que ter uma mente sã num corpo sã então para você que está assistindo a gente se ainda não for o seu check-up procure o seu médico avalie como é que está a sua situação física comece a prática de exercícios físicos a gente quer que você se cuide porque cuidar de doença não é bom ou você investe na sua saúde ou você investe nas suas doenças porque tem uma frase que um amigo meu disse que é assim ou você paga para ter saúde ou você paga para ter doença com certeza então é melhor pagar para ter saúde e vale muito mais a pena e baseado nisso vamos fazer o check-up do Tiago Botelho ele vai fazer o check-up eu vou mostrar aqui os resultados para vocês em breve gente essa foi a minha primeira entrevista no quadro novo saúde e superação entrevista esse é o doutor Pedro Moreira eu queria agradecer de coração a ele queria agradecer a BMI mandar um beijo para a Liliane muito obrigado Liliane pelo espaço e se inscreve no nosso canal tem as redes sociais tem Instagram tem Facebook se inscreve segue a gente compartilha com alguém que possa interessar o assunto muito obrigado até o próximo programa toda semana tem vídeo e saúde e superação rapaz daqui a um dia você está na Rede Globo tá bom?